E aí, eu vou viajar na lua e eu vou partir com ela Ela é bonita demais, é minha linda filha dela Ela vai morar na lua e vai cruzar todo esse mundo E é minha paixão, eu não esqueço, não sei como é É a moça bonita que me leva pra cidade Se ela for embora, eu morro de saudade Sei que eu moro na vila e nada me atrapalha É bonita demais e eu sei que eu moro na porraia É bacana, bacana É bacana, bacana